Tem novidade para o bolso do consumidor, é que a partir de amanhã, os juros cobrados sobre a fatura do cartão de crédito, aqueles a perder de vista, não podem mais ultrapassar o valor da dívida original. Mas mesmo assim, toda a cautela na hora de gastar continua, claro, sendo necessária. Muita gente já sofreu com a cobrança dos juros rotativos do cartão de crédito. Já sofreu com dívida de cartão de crédito? Já, bastante. Como é que você fez na época para pagar? Foi renegociando. O valor era mais ou menos de R$ 5 mil, eu paguei R$ 10 mil, foi bem abusivo mesmo, sabe? O Ricardo é autônomo e durante a pandemia de Covid-19, teve problemas no cartão de crédito, tanto na conta pessoal quanto na jurídica. Os juros das dívidas viraram uma bola de neve. A solução foi parcelar o valor, que está sendo pago até hoje. Virou bola de neve, né? Porque era um absurdo. Tem mais ou menos um prazo de quando vai acabar de pagar? É, vai demorar um pouquinho ainda. Mas a partir desta quarta-feira, começam a valer as novas regras aprovadas pelo Senado, relacionadas a esse tipo de juros. A nova forma de cobrança segue o modelo aplicado no Reino Unido. Estabelece que os juros cobrados no rotativo e também nos parcelamentos do cartão de crédito não sejam maiores do que 100% do valor original da dívida. O correto é a pessoa pagar tudo, né? Só que no caso das pessoas que são inadimplentes, e outra coisa, vai começar a partir de janeiro, né? São as contas novas a partir de janeiro. E no caso das pessoas que ficarem inadimplentes e daqui por diante, elas vão ter mais facilidades e conseguir pagar, porque eles não vão precisar pagar cinco vezes o que contrataram no início da dívida. Sim, no máximo, o dobro do que eles contrataram anteriormente. Uma fatura de R$ 100, por exemplo, que cair no rotativo vai ficar no máximo R$ 200, já que os juros e encargos não podem mais ultrapassar o valor total. Mesmo com essas mudanças, o economista orienta que é importante usar o cartão de crédito com cautela e planejamento. Enquanto o brasileiro não aprender a equilibrar o que sai e o que entra, ele vai entrar nessa bola de neve. Quando entra numa bola de neve com cartão de crédito, dificilmente sai. E quando você está numa situação dessa, além de você não conseguir pagar, o seu nome fica negativado e você não consegue também consumir com crédito outros bens e produtos que você queira comprar.